Se você me acompanha, você sabe que nós estamos reagindo toda a saga dos palhaços da Dark Web E vocês viram que o mamute congelado foi capturado pelos osos e hipnotizado Se transformou naquele palhaço mais sinistro da Dark Web Enfim, se você acompanhou tudo isso, você viu como que foi extremamente assustador Mas agora, não sei porque ele insiste ainda em comprar palhaços da Dark Web Ele fala que ele tá ajudando o Xinglao a destruir os osos, que eles precisam acabar com todos os palhaços da Dark Web Ele comprou o palhaço hipnólogo, ele veio e ele conseguiu vencer esse palhaço, mano Ele limpou o rosto dele e tudo, trouxe ele de volta Porém, agora, ele acabou de postar um vídeo Ou ele ou alguém postou um vídeo Que está com o título assim Flagrei o mamute sonâmbulo se pintando de palhaço YouTube E ele provavelmente ficou sonâmbulo e tá se pintando de novo no palhaço que ele tinha se transformado Agora, por que ele tá fazendo isso? Será que o Zoso ainda deixou resquício na mente dele? Ou será que ele foi hipnotizado pelo palhaço que ele comprou? O que será que tá acontecendo com o mamute congelado? Será que todo o terror vai voltar? É isso, deixa o seu like e vamos descobrir Recentemente, depois de mexer tanto com a Dark Web Eu virei um palhaço Mano, é o palhaço mais assustador da Dark Web Com muito esforço, minha mãe, Shang-Lao e seus amigos conseguiram me trazer de volta Como te voltou? Eu não acredito nisso A gente achou que tinha te perdido Mas passar por tudo isso mexeu com a minha mente Ele ficou todo sequelado, mano Tendo pesadelos, tá extremamente assustado Até então eu acreditava ser só um pós-trauma, algo normal Mas agora, dias depois, eu fui flagrado sonâmbulo Fazendo coisas que me fazem duvidar Que um dia minha vida possa voltar a ser como era antes dos palhaços Eu já tinha ficado sonâmbulo anos antes Mas desse jeito não Eu tô chorando ou rindo? Dessa vez foi diferente Gente, não pode acordar ele, fala baixo, fala baixo Funtier, fica quieto, tchau, fica quieto A hora que eu vim chamar ele aqui Eu vim aqui falar de um vídeo pra ele que eu tava gravando Ele já tava assim, estranho, Funtier Mano, mas será que ele tá sonâmbulo mesmo, cara? Tá, tá, gente, tá Isso é perigoso, mano Porque eu lembro que eu vi que não pôde acordar sonâmbulo Sonâmbulo que, sei lá, que acontece, que faz mal Sim, eu sou sonâmbulo Você lembra quando eu fiquei sonâmbulo? O Guilherme gravou, mas não me acordou Como que acorda um sonâmbulo, então? Mano, e se não for sonâmbulo, isso? Se ele tiver só hipnotizado em um transe macabro pelo zoso Pra se transformar num palhaço de novo Esse que é o problema, não pode acordar Tem que deixar ele acordar, ele acordar sozinho Então a gente só tem que ficar tomando conta Pra ver se ele não pega uma faca Tem uma escada ali Eita Mano, mas será que ele tá sonhando, parça? Será que ele sonhou em alguma coisa? Mano, isso aí, ele tá morrendo Que isso, que susto Mano, o que isso é isso, mano? Parça, será que ele tá sonâmbulo mesmo, mano? Mano, acho que tem que ter que ir pra cama Mano, cara, ele ronca dormindo no parque Ele não tá roncando, mano Talvez ele não esteja dormindo Ele pode estar possuído pelo zoso Mano, mano, porque isso aí é meio genético Da família ficar sonâmbulo Quando ele era pequeno, gente Ele fazia muito isso Mas eu achei que ele já tinha se curado E parece que se curou, não, não Como é que tá isso aí? Mano, que bizarro Mano, que assustador Será que... E se for uma armadilha Ele pode estar levando todo mundo Pros palhaços da Dark Web lá embaixo, mano? Mano, ele pode estar levando todo mundo lá pra baixo E lá embaixo ter se tornado o novo calabouço do zoso, mano E eu não ia atrás Não ia, não ia, não iria, não iria Mano, que não pode acordar ele Senão ele mudou Mano, que isso? Mano, você diz que não é parça não, mano Mano, vem num quarto mais bizarro da casa Isso é sério? Mano, por que ele tá aqui? Esse quarto aqui só tem barata Só tem escorpião E agora tem o capeta ali também Ah, credo Eu não vou entrar daqui não, credo Mano, que nome dele? Pegou alguma coisa, mano Que isso? Corre, corre Será que essa coisa é uma pontuda, uma faga? O que que é ali? Guilherme, o que é isso? O que é isso que ele tá segurando? Não vou te... Tiago, cuidado, cuidado Porque ele tem alguma coisa na mão Sério na mão segurar ele? Tentar abrir a mão dele? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Olha lá, o que é isso na mão dele, mano? É tinta? O que que é isso aí? Tinta? É isso, mano Ele vai começar a se pintar agora Provavelmente é isso Ah, pô, que estranho Ele vai fazer cocô? Ele tá com tinta na mão Ele foi lá embaixo no sol Tão pegar tinta? Eu não sei, mano Se eu tô com medo Ou tá engraçado, parça Eu tô assim, ó Nesse meio termo Eu tô com medo Mas também tá engraçado Engraçado? O que que tem de engraçado aí, mano? É só um moleque sonâmbulo Que já foi possuído por palhaços Que agora tá pintando da cara sonâmbulo Ou hipnotizado O que que ele tá se pintando? Mas ele tá sonâmbulo, mano Se o bambu não sabe o que que tá fazendo da vida Sonâmbulo só sabe fazer qualquer coisa Será que ele tá sonhando com alguma coisa? E ele tá fazendo... Meu, gente, não é possível que esse pobre é burro, mano Não é possível O que que ele tá sonhando? Ele tá se transformando num palhaço Depois que ele se transformar Isso vai virar um inferno de novo Não deveria deixar de fazer isso, mano Que isso? Que? Todo mundo deveria impedir ele Cari Boca vermelha? Ah, mano, eu tava tipo assim Eu tava pensando que era algo mais sério Agora eu tô achando que ele só tava somando A bloca com o bobo Caramba, ele tá lambuzando a cara dele inteira Ai, gente, eu não sei não Eu tô com uma sensação ruim, gente Como? Que sensação? Essas cores aí que ele tá passando A boca vermelha, o nariz azul Vermelho em volta dos olhos Tá parecendo muito Um palhaço YouTube Que isso, mano Mas vai muito sentido Olha lá, olha lá a cara dele rindo, mano Mano, é como se eu tivesse vindo aos poucos, mano Como se o palhaço estivesse voltando à tona aos poucos E todo mundo vai ficar só aí do lado de fora olhando, mano Tem que impedir isso Também tinha branco O que é isso? A risada Ele tá chorando ou rindo? Ele faz isso? Ele faz isso? Ele faz isso? Ele tá louco Ele tá louco Ele não tá sonômalo, mano Ele não tá dormindo Ele tá muito bem acordado, então Ele tá possuído, não sonômalo Não, gente O que é isso, Mati? Ai, meu Deus do céu Eu quero sair correndo, mas Como deixa ele sozinho aqui agora? O que tá acontecendo aqui, mano? O que é isso? Isso já comprovou que ele não tá sonâmbulo Ele tá em algum transe, mano Tem algo muito louco acontecendo aí Mano Por que você está gritando? O que é isso? O que é isso? Por que você está gritando? O que é isso? Ele acordou? O que é você? Por que você vai cair? Você vai cair Quem que é você? Por que eu tô aqui, gente? O que é isso? Guilherme, como você chama? Guilherme, por que eu tô aqui? O que você está fazendo? O que é isso, mano? Que loucura Ele tava sonâmbulo mesmo Você tá com essa cara tudo manchada Eu virei palhaço de novo? Eu tava atacando vocês? Eu acho que você tava... Eu sei lá, parça Mano, e se ele não tivesse sonâmbulo E se isso for tipo um trauma pós-traumático Alguma coisa assim, sabe? Pode ser alguns resquícios Sei lá Que loucura é essa? Porque você tava sonâmbulo Porque você tava sonâmbulo Porque eu vim aqui pela casa Eu vim te chamar Eu vim te chamar Você tava sonâmbulo assim Daí eu gritei O Thiago e o Vantier O Vantier começou a gravar Mas aí eu sonâmbulo fui lá E o que que me pintou? Não, você desceu Você desceu e pegou uma tinta na mão Não, você começou... Não, não tem tinta Você tá louca Você pegou lá no sono Lá embaixo No quartinho lá embaixo Tá tudo gravado aqui Você até precisa ver o que você fez, irmão Eu falei pro Vantier gravar tudo Eu pintei? Que loucura, mano Isso só comprova que o palhaço ainda tá dentro dele Tá dentro Lá no fundo ainda existe o palhaço youtuber, mano Gente, isso não faz sentido Não faz sentido Ou realmente é só algum tipo de flashback Ou é o que o Thiago acabou de falar agora Será que de alguma forma pode... O palhaço youtuber existe dentro do seu subconsciente ainda? Não tem como, gente Grande chance, mano A gente voltou ao normal A gente até agora nunca viu nenhum caso De a gente acabar, voltar à pessoa normal e ela voltar Talvez o glutão lá e o outro palhaço que apareceu lá Esqueci o nome dele, acho que é o Max, né? Que apareceu no canal do Xinglau de volta Talvez seja isso No subconsciente o palhaço ainda existe E eles estão armando pro Xinglau Pode ser isso E eles voltem daqui a pouco Pra pegar ele, sei lá Faz dias que uma multe voltou E olha quanto tempo depois Ele tá voltando à tona Mas eu nunca tive nenhum problema de transtorno Será que o trauma pode ter adquirido? Gente, a gente precisa entrar em contato com o Xinglau Você é o primeiro palhaço Isso não faz sentido Eu tava só dormindo Eu só tava dormindo Você é o primeiro palhaço Porque eu acordar Eu tenho que pra dormir Acortar quando tá... Não, não vai, a gente tá indo muito rápido Eu não voltei Eu não... Eu masquei alguém? Não masquei ninguém Então, porque a gente acordou com você Então, eu acho que se você tivesse que continuar dormindo O palhaço teria feito a festa Isso é verdade, é verdade Como todo mundo assustou Começaram a gritar Oi, gente, toda hora eu fecho Começaram a gritar Ele assustou e acordou Ele saiu do sonambulismo Ainda pintou a cara Riu igual um doido E se alguém tiver dormindo e não vê Você pode machucar o mesmo Não, gente Eu acho que a gente tá exagerando muito Tudo bem A gente passou um susto muito grande Com tudo que eu virei Mas eu acho que só virou um sonambulismo Por causa do flashback Isso aconteceu Eu acho que não tem nada Mas na minha mente tá tudo bem Eu tô muito bem Você não tá sentindo nada? Não, eu só tava dormindo Parece que eu tô dormindo Eita, mas você tava dormindo Mas você sabia muito bem o que O que você tava fazendo Você devia ser certinho Com tudo, você foi certinho Mas eu não lembro Você nem caiu da escada Exatamente, porque não era você Era o palhaço Então, existe duas Olha isso Que que é isso? Eu meti a cara aqui Você começou a se esfregar e ir E chorar o mesmo tempo Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? A gente devia prender você em um quarto Dar várias coisas pra você dormir E nós ficar observando pela câmera Gente, não faz sentido ser o palhaço aqui dentro De verdade Porque olha isso aqui Isso tá longe de ser o que eu virei Essa maquiagem mal feita, né? Eu não tava com essa coisa mal feita Isso não é um palhaço youtuber É porque você tava dormindo Enquanto você fez essa maquiagem Não tem como ficar idêntico E quem fez a outra maquiagem Provavelmente foi o Zoso Ou algum ajudante do Zoso Rindo, gritando A gente já começou a gritar É, porque se você for ver As cores é a mesma Ele tava indo pelo lado certo Só que existe uma coisa É as mesmas cores Uma coisa se desenvolveram Que tava tentando acertar as cores As cores acertaram E você só pode mostrar pra você Assim, ó O palhaço tá aqui Ele tá por aí, entendeu? Gente, papai Acho que vocês estão buscando As cores é assim Eu vou buscar no meu canal No meu canal Gostos brancos Tem branco Uma picativa de branco Mano, parece que A gente não deixou E quando você acordou também Daí você mexeu na cara Daí espalhou tudo Eu mexi na cara Você começou a rir Espalhar tudo na tua cara Gente, mas o cabelo azul não teve Aqui, mano Aqui o fiozinho azul, parça Tava vindo Aqui, ó Aqui, ó Esse lado aqui Aqui, ó A gente já tem um monte Gente, eu não sei o que pensar Gente Ai não, ai não Será que se talvez Vocês tivessem deixado Se vocês não tivessem me percebido Eu ia fazer com calma Até ficar certo Provavelmente Aparecer com o olho vermelho De novo Ah não, Guilherme Aí sim Ia se transformar por completo E talvez Não teria mais volta Talvez essa personalidade Tá tentando vir à tona Pra ficar definitivo, mano Muito perigoso Tem teorias, gente Vocês precisam ajudar A gente nos comentários Gente, me ajuda a convencer eles Não é possível que exista outro ser Na minha mente Enquanto eu tô normal Gente, eu Enfim, eu vou voltar a dormir, gente Eu tava... É, não vou voltar a dormir não Quem não dorme agora é nós Você pode tomar energético, pião É, amigo Ou então você vai dormir? Hã? Você vai dormir na igreja Ou pode amarrar o pé dele na cama Assim, se ele ficar sonando Ele não sai do quarto Aí não vai só a cama Tá fechando pelo chão aqui Gente, eu acho que é exagero de vocês Gente, me ajuda e comenta pra eles que é exagero Por favor, me digam que eu não tô errado Que exagero, tá maluco? É, o balaço tá voltando Ele tá de volta Eu nunca vi uma coisa desse jeito Gente, qualquer coisa a gente... Mano, isso é doideira Eu espero que seja exagero A gente tá conseguindo Nada demais tá acontecendo aqui Não é normal isso Tá, tá, tá tudo bem, gente Tá tudo bem Vocês vão ver Mano, que maluquice é essa, mano? Ele tá voltando, ele tá voltando Vê netinho, se você gostou desse vídeo E quer a continuação Deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho E percebe a notificação dos próximos itens É isso Falou